Quando surge aí família Palmeiras, sejam todos bem-vindos ao canal Alviver de News Oficial. No vídeo de hoje, vamos estar trazendo um react aí do Palmeiras, vamos estar reagindo aos comentaristas que eles estão falando do nosso Palmeiras. Créditos aí na descrição do vídeo, tá? Mas antes de soltar o vídeo, família, você que é palmeirense aí, dá essa moral aqui no canal, é 100% de graça, se inscreva e deixa seu like pra fortalecer, beleza? Sem enrolações, então, vamos aí soltar o vídeo do react do nosso verdão. Palmeiras se representou na manhã de ontem. Abel Ferreira começou os trabalhos para enfrentar o Liverpool na Libertadores da América. O técnico português tem até esta quinta para definir o seu time titular, já que hoje à tarde, o verdão segue rumo à Montevideo. da mesma forma, competir para não se importar do primeiro minuto no jogo. Bom, família, obrigado por ficar comigo até o final do vídeo aí. Esse foi o react do nosso verdão, os comentários falando do Palmeiras aí. Deixa seu comentário aqui embaixo, deixa seu like também e se inscreva pra fortalecer, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus, avante palestra, avante Palmeiras!